Balança, vai! Canal Forro Vitória Light Tudo sabendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha, cês sabem que não faz Que o vento desvirando aqui de peito aberto Mas se não quiser É que lança na boca da perna Teixeira molhado do carro pra sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida Aí, J-Law, no 20 Balançando, vai! Eu vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarinho Só pra tu lembrar de mim Joga pra cima, vai, vai! Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarinho Só pra tu lembrar de mim Deu carduca do gostosinho Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarinho Só pra tu lembrar de mim Deu carduca do gostosinho Fala pro brentinho Balançando, vai! Limpado! Balança, hein! Fala o movimento, vai! O Deus sabendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha, cê sabe que não faz Se quiser, tô desvirando aqui de peito aberto Mas se não quiser Aí! Fala que lança na boca da perna Deixela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida do que ela quer O que? Tá pra só se focarinho Só pra tu lembrar de mim Deu carduca do gostosinho Vou machucar só um pouquinho Tá pra só se focarinho Só pra tu lembrar de mim Deu carduca do gostosinho Vou machucar só um pouquinho Tá pra só se focarinho Só pra tu lembrar de mim Deu carduca do gostosinho Canal Força 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 Vai passar da mão e agacha Vai passar da mão e agacha Vai passar da mão e agacha Balança e agacha Balança e agacha Canal Força Canal Força Barulho Pode 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 Pode, pode, pode ser E se tiver muito estressada E se tiver muito estressada Não move mais o que ela faz Eu tô virada em você Balança a bunda agora Eu quero ver você mexer Balança a bunda, acorda Eu quero ver você mexer Balança a bunda, acorda Eu quero ver você mexer Vai! Anda aí, playboy! Chama na pressão, vai! Balança a bunda, vai! E deixa ativo e deixa de lado Puxa a bunda e vem dançar Faça tudo que cê sabe O playboy vai jogar E deixa ativo e deixa de lado Puxa a bunda e vem dançar E faça tudo que cê sabe Que o playboy vai te enganar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muito estressada Pode dançar E se tiver muito estressada Aí! Eu tô virada em você Balança a bunda agora Eu quero ver você mexer Balança a bunda, acorda Eu quero ver você mexer Balança a bunda, acorda Eu quero ver você mexer Deixa eu te chamar de meu amor Joga pra cima lá no fim, gente Canal Foco O sul do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se provoca eu mostro pra você E além de carinho, sou na cama Eu sei de dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Caramba, porque tua perna fica baba Quando eu terminar novinha Solta a voz aí E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa voz me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa voz me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Eu sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se provoca eu mostro pra você E além de carinho, sou na cama e sei E eu vou beijar o seu pescoço devagar Caramba, porque tua perna fica bomba Quando eu terminar novinha Se você sabe, solta a voz aí, vai E deixa eu te chamar de meu amor E o que? E já que a nossa voz me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa voz me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Tu tá ligada que tu pode ser só minha É sede, não dá sede, dia Dá um grito bem alto Quem gosta de putaria Canal Forró Para lançar aí, tira o pé do chão Quem tá solteiro vai Tira o pé do chão, para lançar aí E aí, o que é que é isso? As alfinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atreto E aí, vai Igual quem tem mais talento Pra quem sabe mais Se prepara E vai, com Balança aí, galera Simbora, vai Soca, soca, toma, toma, bate, bate, com Soca, soca, toma, toma, bate, bate, com E soca, soca, toma, toma, bate, bate, com Vontade, soca, soca, toma E bate, bate, com Vai, começa Vontade, soca, 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 toma, toma, bate, bate, com Olha que algo que é que é isso As alfinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atreto Igual quem tem mais talento Igual quem tem mais talento Vem assim, vai E vai, começa Chama, vai O soca, soca, toma, toma, bate, bate, com Vontade, soca, soca, toma, bate, bate, com Vontade, soca, 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 toma, bate, 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 com Soca, soca, toma, toma, bate, bate, com Vontade, soca, soca, toma, 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 bate, 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 com Vontade Vai lançando, vai Vai, vai, Playboy Vai lança mais um aí, pertolho novo do Playboy Vai, joga Mais um lá no beat Chama na pressa, vai Canal Forró Homem da Luz, vai Chama no movimento, vai Aí Tô me sentindo caro E nunca mais E nunca mais sorri Bateu saudade, né, bebê Bateu saudade da gente No quarto, bota no teu saudade, vai Saudade da sentada, malvada, da quicada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, vai, manda em pé E bota, vai, bota, vai, quero ouvir mais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta, com essa cara de manrenta, no ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga, com essa olhada é perigosa, só de menino é bom demais Vá, vassa aí, vai! Tamo junto! Quem tá solteiro, tira o pé no chão! Toma! Vá, vassa aí! Toma, 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 toma! Tô me sentindo carente, e nunca mais te ligo Bateu saudade, bebê, vai! Bateu saudade da gente, no quarto, bota no teu saudade Saudade Vai! Gostosinha demais, e saudade da tua voz saliente, falando em der Vem, volta, vai! Vem, volta, vai! Vem, volta, vai! Ai, 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 ai! Eu gosto quando você senta, com essa cara de, no ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga, com essa olhada é perigosa, só de menino é bom demais Eu gosto quando você senta, com essa cara de, no ouvidinho você faz Eu gosto quando você senta, com essa cara de, no ouvidinho você faz Balançando mais, balançando mais, balançando mais Mas ela fala que eu não presto, eu gosto da cachorrada E minha vida é potaria, que eu não vou moldar Ela fala que eu não presto, eu gosto da cachorrada E minha vida é potaria, que eu não vou moldar Mas só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não Quero ouvir! Porra nenhuma, com essa banda, eu vou lá E o quê? Porra nenhuma, com essa banda, eu vou lá E quem vai passar, não sei disso, eu não sei João Aimento! Fim pra sua casa e cadê você? Boa nenhuma, com essa banda, eu vou lá E a senhora que não sou aidente два E porra nenhuma, com essa banda, eu vou lá Toma! Chama, mãe Mas ela fala que eu não presto Que o coxo tá cachorrado E minha vida é portaria Que eu não vou moldar por nada Ela fala que eu não presto Que o coxo tá cachorrado E minha vida é portaria Mas eu vou moldar Mas só que onde eu tava em casa E ela fala que eu não Quero ouvir Corrar em um lugar Porra nenhuma do Tafana É um burrado Porra nenhuma do Tafana É um burrado E minha passada Que você disse Quero me envolver Fui pra sua casa E cadê você? Vai achar que eu só trouxe a hora Vem pra minha cara Porra nenhuma do Tafana É um burrado 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 É um burrado É um burrado Abre o jogo, acabou Pra que só descer com o seu amor E o pão cheio entrei E o coração em você machucou Noite do meu lado fica aqui Mas como eu vou te cair nessa passagem Joga a mocinha pra cima na palma da mão E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que só descer com o seu amor Eu confiei, me entregue Meu coração em você machucou Noite do meu lado fica aqui Mas como eu vou te cair nessa passagem Fala só e vai E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar E aí? Solta a voz, vai! E parabéns pra você Que me fez entender Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Vá, sai, vai Vá, sai Vá, sai, vai 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 Vá, vai Vá, sai, vai Vá, sai, vai Vá, vai Vá, vai Vá, vai, vai Vá, vai Vá, vai, vai Vá, sai, 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 vai Tchau! 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 Tchau!